Um estímulo à cadeia produtiva do arroz no Rio Grande do Sul será concedido a partir do próximo ano. Decreto assinado pelo governador José Ivo Sartori autoriza a redução do ICMS na comercialização do grão para fora do Estado. Representantes da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha foram recebidos no Palácio Piratini. Uma missão governamental embarcará para o país europeu na próxima sexta-feira. A ida do governador é para demonstrar o interesse que o Estado do Rio Grande do Sul tem em atração de empresas da própria Alemanha. Lançado pelo governo do Estado, o aplicativo Pilas RS permite que a população fiscalize as receitas e despesas do Executivo, a plataforma inédita no país. Que isto representa também responsabilidade e seriedade com os recursos e respeito à pessoa humana, ao cidadão. Sancionados projetos de lei que criam uma rota turística na região das Missões, a Semana Estadual de Doenças Renais, o Dia do RIM e inclui a Expo Bento no calendário de eventos do Rio Grande do Sul. Com o objetivo de alencar prioridades, o Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública elaborou um documento que sintetiza as principais reivindicações dos Estados. A carta de gramado é o resultado das deliberações da 63ª Reunião Ordinária do CONSESP. Em visita ao governador José Evo Sartori, embaixador da França, Lohan Bili, destacou interesses econômicos no Rio Grande do Sul. A França é um dos países que a missão governamental visitará nos próximos dias. Temos empresas importantes como a Timacagro, que estão aqui, com a Alstom, com a Kuhn. Então, era fazer um ponto para ver como a gente pode trabalhar para frente com o governador. Para tornar pequenas e médias empresas mais competitivas, o programa Brasil Mais Produtivo foi lançado no Rio Grande do Sul durante cerimônia no auditório da Fiergs, em Porto Alegre. É uma consultoria que é feita pelos técnicos do SEBRAE, do Ministério e de todos os órgãos envolvidos. A gente propõe minimamente 20% de aumento de produtividade nesse processo de três meses e a partir daí, evidentemente. Nós temos experiências em outros estados que aumentou a produtividade em até 80%.